Vem! 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 Fora! Deixa essa mulherca passar meu favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor! De amor! De amor! Oh, meu bem! Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Menina linda, eu te adoro Menina pura, fogo a fogo Oh, 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 oh! Ah, ah, ah! Tua boneca vai quebrar Ah, 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 ah! Vai se ver ao nosso amor Deixa essa boneca passar meu papo Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor De amor Ah, meu Deus Lembre-se que existe por aí alguém Que tá sozinho vivo sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda, eu te adoro Ah, menina pura como a dor Ah, tua boneca vai quebrar Até amanhã Ah, tua boneca vai quebrar Mas viverá Um nosso amor 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 Tchau, tchau.